Então é isso, então estamos deixando esse apartamento, por que que nós estamos deixando esse apartamento? Você já vai contar agora? Não sei, você que é a dona do Mariquem Verjá Ah, eu acho que seria legal a gente contar O foda é que a nossa família não sabe, né? Nem nossa família... A gente não contou pra ninguém, tá? A gente passou essa quarentena esse ano inteiro discutindo sobre a nossa vida e as nossas decisões E a gente não contou pra ninguém o que a gente realmente decidiu E nem vai contar, quem vai saber é só quem assistiu o vídeo Que horror! Eu quero ligar pra gente pessoa pra contar Mas em resumo, a gente... Eu não tô mais conseguindo falar, porque eu tô com vontade de chorar E eu já tenho muito vídeo meu chorando na câmera pra vocês Oi, eu sou a Maria e você está no Mariquem Viajá Esse aqui é o Sheldon, fala oi Nossa, você tá bonitinho de óculos, hein? É... É muito difícil fazer vídeo sem roteiro Geralmente eu tenho roteirinha e tal E esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais de bate-papo Como vocês viram no título E na capa do vídeo Vão acontecer algumas mudanças Nas nossas vidas Temos de mudança É, a gente tá de mudança Dá pra acreditar E... Você imaginou que isso ia ter um fim? Não Ah não, eu queria, né? Que chegasse num fim, mas... Ah, eu não sei Eu imaginava morando nesse apartamento por muito tempo É? É A gente viveu aqui por três anos, né? Então, eu imaginei Tem uma teoria, inclusive, sobre isso Quanto mais tempo você fica num lugar, mais você acha que vai ficar nesse lugar É? Teoria baesiana, se eu não me engano Não do lugar específico, mas sobre hipóteses Enfim, desculpa Entendi E aí a gente queria, nesse vídeo, tipo Bater um papo com vocês Explicar o que aconteceu Se você não me acompanha no Instagram Vai lá acompanhar Se você já me acompanha lá Você sabe que eu me azeitei no mês de novembro Então, em novembro desse ano Eu dei uma pausa em tudo, assim Relacionado à Maria que viajar E eu dei uma respirada Que veio o Instagram Pra dar uma reavaliada em alguns pilares, né? Em alguns valores da minha vida E foi muito bom parar nesse ano tão diferente Tão confuso Que foi 2020, com pandemia Nossa, tudo, né, gente? Tudo que tinha que acontecer esse ano, aconteceu Ah, esse ano teve uma coisa que Eu acho que foi uma das coisas que eu mais É... Eram coisas simples Que eu acho que pouca gente sabe Que a gente quase não foi em show algum, né? Show de música ao vivo Pessoa, banda Pessoa, banda E aí, pela primeira vez esse ano Eu ia no show do... Do Green Day Nossa, era esse ano, né? Que a gente ia E aí... Não era... Não ia ter as músicas... Todas as músicas que eu queria ouvir deles Mas... Alguma das principais E seria o primeiro show de música internacional A gente... A gente nunca viu Foi em um show aqui em Dublin De música internacional, né? Ah, é verdade Os que a gente foi Foram todos brasileiros, né? E que... Pra quem não sabe É a comunidade brasileira aqui É o... Onesteroids O que que você falou? A comunidade tem... É musculosa Tem muita... Muito forte Tá um... Sheldon ensinou expressões em inglês Pra vocês na hora dessa Mas... Essa processou, não é? É Mas aí, assim O que que aconteceu? Esse ano Tudo mudou Inclusive eu Acredito que você Que tá me assistindo Mudou também E as decisões Que a gente tinha tomado Pra nossa vida E uma delas Uma das decisões Que a gente tinha tomado Na nossa vida Era morar na Irlanda Tipo Vir pra cá E morar A gente não tinha pensado Envelhecer A gente não tinha pensado Em... Quanto tempo a gente Ia ficar aqui Quando a gente Decidiu mudar De Goiânia pra Dublin É... Mas se você quiser saber mais sobre A gente pode falar Sobre o processo Como que eu Escolhi Vim pra cá Como que eu apliquei Para os trabalhos Eu fui contratado No Brasil ainda E o meu plano Era aplicar Para vagas Na Europa Porque eu sabia Que tinha União Europeia Então tinha Muitos... Muita amistosidade Entre os países Da União Europeia A gente poderia Viajar mais fácil Provavelmente mudar Mais fácil Aqui dentro Da... Da... União Europeia Então já sabia Que se a gente Não gostasse da Irlanda Tinha mais opções Na vizinhança E não seria tão difícil Mudar da Irlanda Então esse era o meu plano Mas... Eu nunca... A gente nunca parou Pra pensar, né? Se a gente ia mudar ou não É... E se a gente Ia ficar pra sempre Tipo, vamos É... Ele não... Falando coisa Chega lá A gente vê É... A gente se preocupou Com o que fazia A gente... Autorizava legalmente A gente a morar no país A gente conseguiu os vistos Tava tudo em paz A gente falou Beleza, vamos Chegar lá A gente vê É... Se a gente quiser Ir pra outro barco Outro rom É... E outra coisa De 2020 É que como a gente Nos anos Nos primeiros dois anos A gente tava Se estabilizando aqui Então a gente viajou Razoavelmente bem Mas não Tanto que a gente queria A gente sempre quer mais, né? Então esse ano de 2020 Tem até o vídeo Quando a gente fez A viagem pra Miami Aí eu coloco o corte Aqui da Maria Não acredito ainda Oi, meninas Tudo bom? Quem acompanha lá no Instagram Do Maria que é viajar Sabe que eu já tô Mais de um mês Fora de casa Viajando E esse é o último destino Antes da gente voltar pra casa Começar 2020 Com tudo Fui na época Com esse óculos, inclusive Eu tinha acabado de comprar Foi seu presente de aniversário Foi em janeiro É verdade De aniversário Em janeiro Você gravou o vídeo também Em janeiro De Miami E E E o nosso plano era Viajar Conhecer mais a Europa A gente não foi Pra vários países Daqui da Itália Por exemplo Países que são Muito comuns De receber turistas A gente não foi ainda E Então tem muito A ser explorada aqui E esse ano Que agora a gente tá mais estável Que a gente ia começar A viajar mais vezes Não, ia ser quase Uma viagem por mês Tava um negócio assim Muito organizado Tava muito Lindo Por isso que eu tava Tão empolgada No primeiro vídeo Do canal desse ano Que foi o vídeo Que a gente tava lá Em Miami, né Começar 2020 com tudo Pandemia E aí veio E aí veio, menino Veio que veio Foi um ano muito difícil Mas ao mesmo tempo Foi um ano Muito bom Pra mim Foi muito bom Falar das fases Então a gente teve a fase Do primeiro trimestre ali Que foi a fase Que a gente veio pra A gente fez nossas viagens Pro Brasil A gente foi aos Estados Unidos Comprou seus itens Na Apple Em fevereiro A gente cogitou Mudar da Irlanda Nossa Em fevereiro A gente sentou E falou E aí Nossa É verdade A gente esqueceu Dessa conversa Fizemos Fizemos uma viagem Pra Derrague Inclusive Ah, o plano Era ir pra Holanda Morar perto de Amsterdã É verdade E... A gente super avaliou Estudou Pensou E a conclusão Foi que não Não era o melhor Era não ir Aí em março Entra o lockdown A gente começa A se adaptar A trabalhar de casa Eu trabalhei remoto Há muito tempo atrás Então eu tinha perdido Completamente A... O ritmo, né A gente mora hoje Até o momento Da gravação desse vídeo A gente mora Muito próximo Do meu trabalho Então Meu translado Pro trabalho É muito simples Eu faço com a bicicleta Do governo Ou a pé Às vezes Então É muito próximo E eu perdi O fio da meada Você tava falando É... Sobre trabalho remoto Remoto Então Eu ia pro escritório Todos os dias E voltava E era isso E aí Quando a gente começou A quarentena Então Eu tive essa adaptação Esse momento de adaptação Que foi muito forte Teve um momento De reajustar As atividades da casa Também Em março E o nosso O apartamento Que a gente aluga Que a gente tá morando agora Que é o que a gente tá gravando esse vídeo Ele É pequeno É Então assim Era ok Era suficiente Pra gente estar feliz aqui Só que ele é um quarto só Então quem ficava aqui Era eu Que eu trabalho de casa Então eu saí Resolver algumas coisas Agora ter o Sheldon aqui O tempo todo E ele me ter aqui O tempo todo E ele fazendo reunião E eu também Tentando gravar vídeo Gente Sério Eu senti que esse apartamento Diminuiu Assim ó Depois da quarentena Parece que A gente pode Escrever sobre Escorrer sobre isso Em outro vídeo É verdade Porque esse vídeo É mais sobre Dar uma pincelada Em tudo Mas se o pessoal Quiser falar sobre Táticas Inclusive O que a gente fez Ah que um espaço pequeno A gente arrasou Nesse apartamento Porque o nosso escritório Hoje é do tamanho Dessa metade Desse quarto Pra nós dois E é dividido ainda Com o estúdio Do Maria Queriajá Tudo junto E tudo isso Na sala de TV Na sala de jantar E estar Que é tudo junto É Então Teve essa adaptação Teve um momento Dos hobbies Que a gente tinha Conseguido um tempo livre Por causa Do lockdown E quando a gente Inclusive nessa época Também teve o lockdown Mais forte aqui na Irlanda O lockdown Onde você só podia andar Num raio de dois quilômetros Tava tudo fechado A não ser Supermercado Controle de fios Do supermercado Tava muito mais forte Que tá hoje Então foi um Momento muito forte Assim Entre a gente Pra É Entender o que Que tava acontecendo Se adaptar A Maria Fazia O trailer De corrida dela Na esteira Na academia E ela Começou a ter Que fazer na rua Porque as academias Fecharam Então eu tive que Correr com ela Pra ela Aprender a correr Na rua Não ser atropelada Ai que exagero Ou atropelada Com bicicleta Na calçada Não Não Isso aí foi uma vez Isso aí é porque A gente foi A primeira vez Que a gente foi Pra Amsterdã Tava muito frio Chovendo demais E aí eu fiquei doente Tava com febre Garganta doendo E blá 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 Aí o que que acontece Lá tem muita bicicleta Amsterdã tem Eu acho que deve ter Mais bicicleta Que carro né Amsterdã Já concorre Com o Den Haag Entre as cidades Que mais tem bicicleta Do mundo Tá vendo E aí o que que acontece Desculpa Den Haag não É Copenhague Copenhague A gente foi atravessar a rua E tava chovendo Tava de noite E aí eu tava com cachecol Assim tampando meu ouvido Tudo E eu não vi Tava vindo umas dez bicicletas E elas quase Todas elas me atropelaram Foi horrível Mas dizem que Se você for na Holanda Principalmente Amsterdã E você não for atropelado Por uma bicicleta Você não foi Então eu quase fui Não sei Mas enfim Então teve esse momento E aí teve um momento Que eu comecei A gente decidiu Diminuir o consumo de carne Produto animal Isso já foi lá Mais ou menos Foi abril E aí eu decidi Experimentar na cozinha Fazer vários pratos Veganos Isso foi muito legal também E aí foi vindo pra A gente teve um verão ótimo Aqui né Aproveitando aqui Fomos à praia Aqui em Dublin É mas Já tava já Em quarentena né Então tava tudo Tipo super estranho A gente não podia ver ninguém Tava só nós dois Não Quando o verão veio Foi junho e julho Tava Foi quando liberou Ah foi quando afrouxou né Afrouxou quase tudo É verdade Abriu até pub Com Restrições né Mas enfim Então a gente teve agora A parte do final do ano Que foi quando a gente Entendeu tudo Que tava acontecendo A gente mudou Os nossos lados Não tem jeito Quando Há uma mudança tão drástica Na vida da gente A gente muda como pessoa também O nosso Meio né Molda a gente E E aí A gente começou A cogitar Sobre Morar aqui Na Irlanda de vez né Ou pelo menos Criar mais raízes Do que a gente já tem hoje né Porque A gente pode mudar É foi quando a gente começou a conversar Porque o negócio é que a gente Viaja demais E a gente faz coisa demais E é muita informação na nossa vida Então a gente mudou pra Irlanda em 2017 E de lá pra cá Foi tudo muito corrido A gente quase não teve tempo De parar pra pensar Pra discutir O que a gente queria Da nossa vida E tal E As pessoas Algumas pessoas vão ficar bem bravas Comigo por isso Porque eu tenho alguns seguidores Que não gostam que eu fale isso Mas eu vou falar Eu tô chegando nos 30 Então assim Eu tô velha Se você tem mais de 30 Por favor não se ofenda Mas é porque Eu tô nessa fase De ficar um pouco assustada E preocupada Três dos 30 Eu sei lá Eu sei que eu tô assustada Eu tô preocupada Eu penso nisso o tempo todo E aí todas as decisões Muito sérias Que estão me envolvendo Eu fico tipo Eu tô na minha fase adulta É isso que eu quero mesmo Minha vida Isso aqui tá certo Tá na hora de pegar um atalho Tá na hora de não tá Ou sei lá Vamos seguir em frente E aí isso se refletiu em tudo Se refletiu naquele episódio depressivo Que eu tive o ano passado Que eu expliquei pra vocês Acho que principalmente no Instagram Eu expliquei bastante sobre Refletiu sobre o fato da gente Querer morar na Irlanda ou não Refletiu sobre no fato Do Maria quer viajar Dessa minha carreira Dessa minha profissão Desse meu projeto Desse meu sonho E aí foi muita informação Ao mesmo tempo E aí eu precisei parar Foi quando eu dei a pausa Eu falei assim Vamos focar Vamos entender Vamos dar uma respirada E enfim Esse ano a gente não viajou A gente não tirou férias Nem nada Eu encarei isso como umas férias Sabe? Dar uma pausa da internet Só que quando eu arquivei o meu Instagram O Maria quer viajar Eu arquivei Tipo tudo Eu apaguei tudo do meu celular Eu fiquei sem nenhuma rede social Só o WhatsApp Porque né Eu preciso me comunicar com a minha família E meus amigos no Brasil Mas até no WhatsApp Eu tava evitando Entrar em grupos Eu tava conversando com pessoas Que eram mais ali no privado E tal Enfim A gente chegou à decisão A gente bateu o martelo E uma das coisas que eu decidi Em relação ao futuro do Maria quer viajar É que Eu não vou desistir Então eu sei que o título do vídeo Foi dramático Tipo Ai Nossa Maria quer viajar vai acabar Vamos nos mudar da Irlanda Porque É verdade A forma como eu via o Maria quer viajar Mudou muito Porque quando eu criei o Maria quer viajar Eu tinha um sonho Eu tinha um objetivo Eu tinha um desenho Do que eu queria E agora esse desenho cresceu Muito mais Maria quer viajar também cresceu Mais do que o que eu pude controlar Principalmente no início Cresceu muito rápido E aí agora que eu parei pra refletir Deu uma estagnada Eu fui olhar pra tudo que eu fiz E eu fui tentar entender Se eu tinha orgulho daquilo ou não E muitas das coisas que eu tava fazendo Pra mim não era o suficiente E a melhor coisa A melhor pessoa que eu sei ser É eu mesmo Sabe Eu sou muito boa em ser Eu mesma Eu acho que essa sim É um dom que eu tenho E aí eu falei assim Eu preciso Respeitar os meus valores As minhas visões Aquilo que eu quero Aquilo que eu não quero E mostrar isso um pouco mais Pras pessoas Agora a gente não viaja Então eu não posso mais falar De viagem o tempo todo E aí eu comecei a pensar Que eu não quero falar de viagem Ao tempo todo Eu quero falar sobre Muitas outras coisas Então o conteúdo do Maria quer viajar Vai mudar Não vou deixar de falar Do que eu já falo Então se você curte o canal Ou o Instagram Por causa do conteúdo antigo Ele vai continuar Eu vou continuar falando Sobre esses pilares Mas eu quero crescer Eu quero falar sobre mais coisas Que antes eu era extremamente insegura De falar Trazer mais conteúdo Diversificado Eu já desenhei mais ou menos O que eu quero Pro futuro do Maria quer viajar Então vai ser Maria quer o que? A Maria quer tudo Engadei Não, não quero mudar o nome Eu acho que Maria quer viajar É muito bom Eu não consigo pensar Em outro nome de marca Sabe? Eu, nossa Maria quer viajar É um nome assim Que eu não quero E eu não posso mudar E esse nome Maria quer viajar Não é Maria fala de viagem Maria sabe viajar Maria viagem É que ela quer viajar É que ela quer viajar E o Maria quer viajar sou eu E eu quero mesmo Continuar viajando muito Mas a gente tá num momento Do mundo que a gente não pode E eu vou aproveitar Essa oportunidade Pra falar de outras coisas Mesmo quando a gente Puder voltar a viajar Enfim Eu fiz as pazes comigo mesmo Com essas coisas de conteúdo Redesenhei um monte de coisa E aprendi muito Nesses últimos anos De criação de conteúdo O que não fazer Eu queria tanto ter aprendido Isso mais cedo O que não fazer E o que fazer Então eu vou tirar Um pouco dessas coisas Do que eu acredito Que eu não devo fazer E colocar mais coisas Do que eu acredito Que eu devo fazer E eu sei que tá aparecendo Um monte de incógnita Tá aparecendo muito estranho Que eu tô falando Coisas sem Pé na cabeça Mas vocês vão ver Daqui pra frente Eu tô em paz Eu tô comprometida Comigo mesmo E com vocês Então eu acho que vai ser Maravilhoso daqui pra frente Essa parte do Maria quer viajar Tô muito, 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 muito feliz Muito empolgada E eu finalmente Abri mão do perfeccionismo E do, sabe Daquela coisa De que as coisas Tem que ficar boas Enquanto eu não tiver Aquela lente Aquela câmera Aquele tripé Aquela iluminação Aquele cenário Eu não vou gravar o vídeo E nisso eu tô com um banco de ideias De vídeos e conteúdos Enorme Porque eu nunca tô pronta Pra gravar aquele conteúdo Porque Perfeccionismo exagerado E desnecessário Então eu falei Quer saber? O meu primeiro vídeo O que eu vou explicar O porquê que eu parei Como que eu parei O que aconteceu O que vai acontecer Aqui pra frente Vai ser um vídeo sem roteiro E aí eu vou simplesmente Colocar uma câmera E vai ser eu e o Sheldon Terminando de arrumar As caixas E as malas Esse apartamento Tá uma bagunça E vai ser isso E nossa Acho que eu nunca falei tanto Assim Só falando Sem roteiro Tô surpresa Porque eu achei Que esse vídeo Não ia sair nada E acabou que Abri meu coração Então nós temos Mais uma coisa Pro Pra 2020 A gente começou falando No começo do ano Sobre as viagens Sobre a adaptação Da quarentena Sobre Curtir o verão Na Irlanda Entender O que que é o verão É Aproveitar, né Nesse Não, não, não Existe essa O povo pinta Essa ideia De que Ah, a Irlanda É sempre chovendo É sempre frio É sempre isso Mas tem momentos bons Tem, com certeza Tem que saber aproveitar As estações O negócio é que Lá em Goiânia A gente só tem uma estação, né É E aí quando a gente Vem pra cá A gente fica tipo Desesperado com as outras estações Mas tem tudo Pô, fala que o inverno É muito longo Que o verão é muito rápido Não é, gente O negócio é que É tudo definidinho Tem data pra começar E terminar É, tem que saber Aproveitar É, mas enfim Aí a gente chegou Ficou nessa parte Do outono Então a gente No outono A gente ficou Mais em casa É, a gente tá terminando Agora o outono, né Então ficamos mais em casa Houve outro lockdown Muito mais brando Que o primeiro Ai, mas eu acho que Esse segundo lockdown Foi mais chocante Foi exatamente O dia que eu arquivei O Instagram Foi tipo Ai, vai vir outro lockdown E eu já tava fragilizada Eu falei Ai, quer saber de uma coisa Eu preciso dessas férias Foi punk E aí foi quando A gente começou A entender Sobre o que você quer Falar, né O que você quer Compartilhar Nas suas redes, né Que conteúdo Que faz sentido Pra minha nova pessoa A pessoa que eu me tornei Depois disso tudo E aí a última decisão Que eu acho que a gente Tem que falar nesse vídeo Foi a decisão De deixar esse apartamento Que a gente mora aqui Há três anos Quando viemos da Irlanda A gente pode falar Sobre isso No vídeo De relocação, né A gente Veio com bastante dificuldade A gente ficou aqui Hospedado em Airbnb Os meus dias Foi bem difícil Entender tudo Que tava acontecendo E a Maria Sem inglês nenhum Conseguiu aplicar Pras casas Pra poder alugar, né E a gente E ela conseguiu Essa casa aqui Com o inglês dela De Não sei nem Que brincadeira Falar sobre o seu inglês Naquela época Acho que Ai, não sei É de É o básico Do básico Do básico É Porque até uma pessoa Que fala inglês básico Conseguia falar melhor que eu É Acho que isso é algo Super interessante Sobre a sua evolução também Quando a Maria chega aqui Ela não fala nada de inglês Mas hoje Ela consegue falar Fluentemente Com as pessoas e tal Resolver assuntos Tudo mais E foi mais uma vitória Nesses anos aqui Ai, foi Pensa Eu morar aqui E não falar inglês Que vergonha Então é isso Então Estamos deixando Esse apartamento Por que nós estamos Deixando esse apartamento Você já vai contar agora? Não sei Você que é a dona Do Mariquem Verde Ah, eu acho que seria legal A gente contar O foda é que A nossa família Não sabe, né Nem nossa A gente não contou Pra ninguém Tá A gente passou Essa quarentena Esse ano inteiro Discutindo sobre A nossa vida E as nossas decisões E a gente não contou Pra ninguém O que a gente Realmente decidiu E nem vai contar Quem vai saber É só quem assistiu o vídeo Que horror Eu quero ligar Pra minha mão De pessoa Pra contar É Uma vitória muito grande Nossa É uma decisão Muito importante Mas Nossa Eu fico emotiva Quando eu lembro De tudo que a gente Viveu aqui na Irlanda Tipo Quando a gente Decidiu mudar E toda a nossa história Nossa A gente foi muito feliz Nesse apartamento Né Foi A gente é doido Né A gente veio lá A gente veio do Brasil É Uma jornada Né Mas em resumo A gente Eu não tô mais Conseguindo falar Porque eu tô com vontade De chorar E eu já tenho muito vídeo Meu chorando Na câmera Pra vocês Mas É Não sei o que Tem que jogar fora Você quer guardar alguma coisa Não sei o que Posso guardar isso aqui Nunca Não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que É Minha roupinha de verão Vai tudo para as caixas Não vou usar tão cedo Mas tá E aí a gente decidiu Que a Irlanda vai ser a nossa casa No mínimo Pelos próximos 5 ou 10 anos E que a gente E que a gente tá muito feliz aqui E nada melhor Do que a gente Criar raízes E estar em um novo lugar E enxergar esse país Como um novo lugar Como a nossa casa Que é uma coisa que eu ainda sinto Que o Brasil é Sempre que a gente vai pro Brasil Ainda sinto que lá é minha casa A não ser dessas últimas vezes Não, a última vez em específico Que eu senti que Eu tava com saudade De voltar pra casa E que a minha casa era aqui E aí a gente decidiu Comprar uma casa na Irlanda Aí você decidiu sim Você foi lá Adicionaram o carrinho Check out A gente comprou pela internet A casa, né Porque a gente tá numa pandemia A gente comprou igual Você comprou um sapato na Amazon Tô brincando Foi assim não Mas é isso Ainda não sei Se eu tô satisfeita Em contar pra vocês Assim num vídeo Mas ah Tô contando Aí tem que contar Porque o momento Depois desse vídeo Vai mudar o cenário Vai Os stories Vai ser em outra cidade O que mais? Cidade É em uma outra cidade A gente tá dentro Do condado de Dublin Mas a cidade é outra Então é isso Gente Agora vocês sabem Que o Maria Quer Viajar Não acabou E vocês também sabem Que vai vir muito conteúdo Sobre casa E é claro Que eu vou fazer tour Da casa nova pra vocês Das compras De tudo que a gente vai fazer Pra construir A nossa primeira casa A gente comprou A nossa primeira casa Antes dos 30 É verdade Compramos antes de virar véi Antes de a gente virar véi As pessoas com mais de 30 anos Agora Tudo desinscrevendo o canal E nós vamos estar Nesse grupo No mês que vem Pessoas com mais de tempo Você É verdade Eu vou fazer 29 ainda Olha a caixa Que você me deu De presente Namoro Namoro Então a gente namorava Mas a gente namorava Foi o meu presente Que eu te dei Foi o dia que eu te pedi Em namoro Porque ele não quis Me pedir em namoro Eu fui lá e pedi Eu ia te pedir em namoro Mas você que foi Pro Aliança Ah é verdade Você pediu mesmo Você só não queria Você não queria usar Aliança? O que que era O rolê da Aliança? Por que que eu comprei? Eu não queria usar Aliança Porque eu queria usar Só quando fosse de noivado Tá vendo né menina Esse malandrão Eu fui lá e falei Vai usar Vai usar sim Mais um Meu Deus Tá na hora de acabar Esse vídeo Na minha caseta Também tem um Gente Eu não sirvo Pra fazer vídeo Sem roteiro Eu peço desculpa Pra vocês Mas é isso Eu tô muito 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 feliz Com essa decisão Que a gente tomou Nos últimos meses Foi de muita burocracia Pra poder ajeitar tudo E escritura E enfim Mas deu tudo certo Legalmente A casa já é nossa E a gente tá esperando Só a burocracia Pra pegar a chave Mas Que dia que é hoje? Quarta? Quarta Hoje é quarta Hoje é quarta-feira E provavelmente sexta-feira A gente vai pegar a chave É Brasil É isso Eu agradeço o carinho E a preocupação De cada um Eu sei que vocês ficaram Muito preocupados Comigo nesse período De pausa Mas eu realmente Precisava dessas férias E eu precisava Simplesmente desligar Assim Não ter mais acesso Foi maravilhoso Ficar sem Rede social Eu ia falar Sem internet Mas eu continuei Acessando a internet Mas foi maravilhoso Ficar sem as principais Redes sociais Todo esse tempo Foi muito bom Me deu muito tempo Pra refletir Pra planejar Pra escrever Pra fazer as coisas direito E é isso Essa aqui sou eu Sem maquiagem nenhuma Cheia de espinha na cara Porque quanto mais ansiedade Mais espinha Vocês sabem como é que funciona Isso no meu rosto E a gente tá empacotando tudo Porque a gente tem que esvaziar O apartamento Pra poder entregar Tá? Eu tenho planos De fazer uma tour Desse apartamento aqui Quando eu terminar De encaixotar Tudo pra vocês verem Como que é um apartamento No centro de Dublin Como que é um apartamento Alugado As diferenças De apartamentos alugados Aqui na Irlanda Com o Brasil Essas coisas Vou fazer essa tour E essas explicações Bem rapidinha Tudo num vídeo só Que vai ser o próximo vídeo Do canal Provavelmente E eu agradeço A paciência de vocês Agradeço o carinho Agradeço por vocês Estarem aqui E até o próximo vídeo Então é isso Tchau Até a próxima casa Até a casa nova E aprender E aprender Tchau